Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo Continuamos aqui com o Katana Zero Um jogo... Lindo demais, lindo demais Se eu tiver sonora, aí você me pega Sempre, minha nossa Vamos lá Maravilha, vamos lá Katana Zero Tô enferrujado já, né Caraca, o que que eu fiz ali, bicho Ah é, o bagulho Tá, melhor atirar uma coisa no tiro Quebra, né Merda, eu tô fora de forma Não devia ter matado meu personal trainer Vai, aí é foda Tá Vamos então Ué Ah não, ok, não tenho acesso Levadorzinho Andar atual Capela da Perdição Incerteza no espaço Colina silenciosa Capela da Perdição Bah, parece algo legal Algo que estaria no Blast Fembles, né Ok Tá, eu acho que vou ter que usar a câmera lenta ali Não é gatinha, se a gente deitou no teclado Oi, dobrou a tela ainda Ó, capiçuda Ok Não, não vai precisar da câmera lenta não E agora Em cima Ai, aí é problema Pula 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 de novo Rola E aqui Tá Bora, 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 bora Nice Cara, esse jogo é tão gostoso, cara Tão gostoso Ai, nossa Que o cara armado aí É foda Toma E aqui Vamos lá E E E Do carrinho Tá Não Não Opa Esqueci Calma aí Sem câmera lenta Toma Aqui eu já pulo Ui Vai Pegou Abaixo Tá Contra Ah, enquanto ele vai devagarinho, né Útil Que isso Que isso Ui Que isso Não tem Não Tá Tá Tem gente Pra cá A gente Armado Não O cara Morto Pergou o cartão De acesso Puxo Ok Aqui Tô me voltando Então Tem Tem Certeza Nisso É só Minha ordem, né Um, dois, três Tinha um B Agora Tinha um dois Ali, né Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quais Pare, saco de carne Seu receptáculo foi confiscado Sou o Cyberman invencível de Glorebox 12 Renda-se ao meu intelecto robótico superior Estou aqui para destruir todos os humanos e mascar chiclete Já não tenho mais humanos Sou programado para amar Correção Sou programado para matar humanos Ah, tá E eu te mato Então Destruir todos os humanos Bip, bip, bip Que diabo é isso Eu não sei qual iluminário foi mal Ai, morri Ai, entendi agora Ah, isso aqui é problema Por cima Ok Maravilha Uff De novo Hum Car Show Ui Ah, pá Me deu nem cego de cima Ai De novo Um Maravilha Oh, meu sapato Que isso, tem uma minhoca Oxi Matei na minhoca Que bem Que Matei a minhoca Ah, para que eu morri por esse cara Mentira Me recuso Caraca Meu tapinha do Mario magrinho Ui Morri Não Ok Vai deu um cérebro ali Ai O que é isso Caraca de acesso amarela Ah, tá Então são os três cartões de acesso Que eu preciso pegar para passar Nem percebi isso Muito bobão Obrigado por me poupar Saco de carne Sua misericórdia aumentou A minha variável de compaixão Oh De nada O que é isso Disponha Talvez sacos de carne Não sejam tão ruins assim Isso Erro, 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 erro Ai, ai, ai Valor de compaixão Um forte limite Ih, ele vai explodir Ah, eu estou de 35 Meu Deus, cara Um Dois Um Meu único arrependimento É nunca ter encontrado um amor Mano, esse jogo é muito sacana Porque tudo que eu gosto Tudo que eu amo Explode Morre Caraca, bicho Complicado Ah, agora que eu reparei Isso aqui é tipo um Um museu Um teatro Uma parada de filmagem, né Por isso tem aqueles bagulhos De Aqueles bichos Aqueles alien Aquelas coisas Coisas de filme, né Tipo Ai Nossa, tudo certo isso Negócio de filme O bom é que por baixo Eles não me vê, né Então isso fica um pouco mais fácil Ui Rebati uma chatgun É isso mesmo Tô doido É, entrou na fumaça Virou Fumaça Cartão de acesso azul Show Pegamos os três cartões Agora vamos lá Abriu o elevador Abriu Aquela porta Ui, que isso Vai ser o pirâmide Red Maravilha Bora Prepara Que eu tô quente Tá com a história Estourei Ui Tô falando muito bar, né Togar o chão Ah, o problema é que faz barulho Uh Eu não sei Como eu tive reação ali Mas foi lindo Foi absurdamente lindo Eita Chegamos Ele acabou de chegar Sim Ele veio sozinho Ah, tá o telefone Vem aqui Eu não quero manchar minha roupa novinha Caiu fora a hora dos negócios Corrê Então vamos nessa Uh, boss fight Ai, tomei já Bora Toma Caraca Toma Que isso, cara Olha Ele me agarra Tá, então Onde é que eu bato Não, acho que dá pra bater menos que ele me agarra Tá, agora Acho que é isso, né? Aham, tem que ser Droga Agora não deu pra rolar Eu acho Desculpa, cheparro do meu Meu, não Minha, nossa Nossa Eita Oxi Ganhei Caraca Que lindo Mais um samurai É só isso Que desperdício Que desperdício Vamos cair fora Ah, pai É, vamos Que sacanagem, mano Deixa eu brigar, pô Tento de novo Sua postura é desleixada Esperarei mais de você na próxima vez Ah, me humilharam, pô Bah, aí é foda Podia dar uma segunda chance, né? Sinto muito Eu não estava no consultório hoje Remarquei sua consulta para amanhã Espero que sua noite tenha sido relaxante Ok Beber chá de erva Vamos beber nosso chazinho Hum, tá tudo Opa, bateu na porta Ah, criança, não é verdade? Doces ou travessuras? Você está cansado de mim? Estou Sabia que você ia me reconhecer Você veste a mesma coisa É que os cachorros estão E os cachorros estão felizes Estou Sabia que você ia me reconhecer Você veste a mesma coisa todo dia Feliz dia das bruxas Doce ou travessura? O que? Ah, tá foda Os cachorros Foi mal, rapaz Como assim? O que é Doce ou travessura? Doce ou travessura Você tem que me dar um doce agora Deixa eu ver se eu tenho algum, né? Ah, doce Armário O que é isso? Você encontrou alguns palitos de chocolate? Maravilha Uh, palitinho de chocolate Dá um oi para o Leviatã por mim Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Quer dormir? Ah, sim Vamos Ninara agora Ah, Ninara Eita Contempla, comédia O espadachim rebelde Desperta do sono envenenado Tragédia E eu drogamos seu chá Você nem percebeu, tolo Hi, hi, hi Debater-se Tu lutas em vão, coração errante Não chegou o teu momento Tir além do limiar enigmático Embora o tempo não tenha mestre Agora contempla meu semblante de pesaroso E escuta essas palavras É, se liga, cara Duas máscaras reduzentes sobre teu rosto Descansam De ouro e prata esterlina Sobre a vida e a morte Essas máscaras presidem Olha A máscara prateada rege a morte A espada e a tiradeira Liberta sobre o altar O vinho turvo dos homens Você é um assassino de verdade, é? Não é tão assustador Quando está apagado Hi, hi, hi Eu não, agora Saio de saco A máscara dourada A máscara dourada erradia a vida E você deverá escolher entre a vida e a morte Mas lembre-se Mas lembre-se Qualquer que seja a sua escolha Ficaremos com a outra Ficaremos com a outra Os homens mascaradas no seu sonho Falem mais sobre isso Eu não vou falar O que está acontecendo? É... Quando eu vim parar aqui Ah O que está acontecendo comigo? Hum... Ué? Seu merda Oxi Morra-se Acorda Hã? Oh... Acorda, caralho Oh, shit O que é que está rolando? Ah Ah, para Ai Pronto Calma aí Calma aí Ah Moleque Estou ficando doido Estou ficando maluco da droga É isso? O que está acontecendo Nesse exato momento 28 anos Naquela selva Esquecida por Deus Matar soldados Não foi tão ruim assim Eu mal me lembro disso Mas queimar aquelas aldeias Ver aqueles camponeses Não chorarem Caraca, bicho Eu vejo isso todo dia Não é estresse pós-traumático É a droga Oh Ah, ela traz ele de volta no passado Faz apenas uma semana Mas parece um ano Uma semana? Nossa Cada palavra está ficando mais longa Os mosquitos ficando mais barulhentos Quando a droga acaba O tempo para E você fica preso na selva Para sempre São Grãos de areia E um boleto em retração Caraca Eu sei o que vem agora Preciso te pedir um favor Meu Deus Voltei para a guerra 684 dias Ei, preciso de meu remédio Ajude um velho veterano Matei 6 crômodos de merda na guerra Ih, eu peguei o lugar daquele cara que eu matei É foda Faz só um dia Desde a última dose dele Como é possível A bebida é tudo o que esse homem era E quando ele não há O que resta é a garrafa Patético Totalmente patético Vamos passar reto E evitar contato visual Por favor Oxi Meu Deus do céu Nossa Arrepiei, cara Arrepiei Dá para ver? Arrepiei, cara Seu olhar distante Não me passa confiança Eu aumentei a dose Para compensar por ontem Por favor Tenha em mente tudo o que falamos hoje O que nós falamos hoje? Não tenho ideia, cara Peraí Eu estou muito confuso Eu estava no psiquiatra Ou eu estava com aquele cara O cara me deu um soco Ou eu estava aqui Nossa Ah, gostou É uma pedra de cura tradicional Do Burundi Que Foi mal É um lindo peso de papel Bom Doce é novo Alucassima Bom Gente Muito obrigado Por quem acompanhou até aqui Estou amando o Catanas Era muito interessante essa história Essa doideira de droga Essa parada da guerra Pô, é muito doido Estou amando Muito obrigado Por você que assistiu até aqui Um beijo E até a próxima